Manasseia Vem viver o meu passado Eu vivia cheio de esperança Cheio de alegria Eu cantava, eu sorria Mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás Mas hoje em dia eu não tenho mais Alegria dos tempos atrás Sobre a angolia os meus olhos trazem Ai, quanta saudade a refrança faz Se houvesse retrocesso na idade Eu não teria saudade da minha mocidade Ai, quantas lágrimas eu tenho derramado Só em saber que não posso mais Vem viver o meu passado Eu vivia cheio de esperança De alegria Eu cantava, eu sorria Mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás Mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás Mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás A alegria dos tempos atrás Oh, Casquinha Casquinha, vem até aqui Quando eu cheguei na Portela Eu, um domingo de manhã A ala de compositores da Portela Estava reunida Eu ainda era um menino, né? E fui levado pelo meu primo Oscar Bigode Que me apresentou a turma E disse, olha, ele quer sair aí Na ala de compositores Aí todo mundo ficou olhando assim Desconfiado, né? Que era, que ia ter uns 20 anos E aí depois de um certo tempo Disseram assim Escuta, canta um samba teu aí Aí eu falei Bom, eu vou cantar um samba Que só tem a primeira parte E quem quiser que faça a segunda parte E mal eu acabei de cantar a primeira parte A segunda parte foi completada assim Imediatamente pelo Casquinha Essa figura é essa aqui